Item de número 9 é o processo 48.500.0051.14.2010.11, que trata do pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras em face do despacho 2.585 de 2016, que definiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela recorrente referente ao despacho 1.208 de 2016. O relator é o diretor Reiv Barros dos Santos, informe para o item a pedido de sustentação oral. Entre 16 e 26 de novembro de 2010, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, realizou a ação fiscalizadora na Eletrobras com o objetivo de avaliar os procedimentos de controle e validação dos montantes informados do fluxo de movimentações dos recursos de reserva global de reversão RGR, referente aos exercícios 2007 e 2008. Em 10 de janeiro de 2014, a SFF emitiu a nota técnica 11 de 2014, na qual avaliou os indícios de apropriação de recursos da RGR pela sua administradora e decidiu pela emissão de despacho o número de 63 em 13 de janeiro de 2014, determinando que a Eletrobras promova no prazo de 30 dias o ressarcimento da conta RGR no montante histórico de 1,9 bi, decorrente da amortização do saldo devedor de financiamento pelos agentes que não foram transferidos pela Eletrobras da RGR, bem como o montante histórico de 113 milhões, decorrente de apropriação de encargos financeiros da RGR durante os anos compreendidos, entre 1988 e 2011, devendo ambos serem atualizados a taxa do fundo extra-mercado do Banco do Brasil, desde a data em que deveriam integrar a disponibilidade da RGR até a data da efetiva devolução ao citado fundo setorial. Em 24 de janeiro de 2014, a Eletrobras protocolou recurso à iniciativa, objetivando de ver declarado o indevido ressarcimento devido no despacho 63, indevida a incidência da taxa de atualização do fundo extra-mercado exclusivo 5, FIS-E5, por falta de previsão normativa, e a incompetência da ANEL para determinar o ressarcimento dos valores da RGR, uma vez que a titularidade e a propriedade do fundo da RGR são da União. O recurso da Eletrobras foi apreciado pela diretoria da ANEL na 16ª reunião pública ordinária realizada em 10 de maio de 2016, que decidiu pela publicação do despacho 1208, publicado no Diário Oficial da União, em 16 de maio de 2016, determinando a Eletrobras. Primeiro, que as amortizações de saldo devedor realizadas pelos agentes do setor, que celebraram contatos e financiamentos, sejam realizados diretamente a conta específica de recursos da RGR no prazo de 30 dias. Segundo, devolver o valor de 1,9 bi, montante referente à amortização de financiamentos não transferidos pelos Eletrobras da RGR, apurados no período de 1988 a 2011, aplicando a atualização monetária com base na taxa de fundo extra-mercado exclusivo 5, FIF-E5, desde a data do recebimento da conta ordinária da Eletrobras até a data da efetiva transferência à conta da RGR no prazo de 90 dias. Terceiro, devolver o valor de 113 milhões de encargos financeiros da RGR, juros de mora, multas e comissão de reserva de crédito, apurados no período de 1998 a 2011, aplicando a atualização monetária com base na taxa do fundo extra-mercado exclusivo 5, FIF-E5, desde a data do recebimento da conta ordinária da Eletrobras até a data da efetiva transferência à conta da RGR no prazo de 90 dias. Quarto, incorporar essas receitas mensalmente no fluxo econômico do controle das movimentações da RGR para que sejam demonstradas separadamente. Quinto, aprimorar o sistema de gestão de recursos do fundo da RGR com o desenvolvimento do sistema de informação que permita um controle regulatório e social de forma transparente e eficiente no prazo de 180 dias. E, finalmente, encaminhar a SFF a comprovação da execução financeira após o cumprimento das determinações no prazo de 30 dias. Em 22 de junho de 2016, foi publicada a Lei nº 13.299, de 21 de junho de 2016, que alterou a Lei nº 12.783, de 2013, que trata, entre outros, da recomposição da dias da Eletrobras perante a RGR. Em 12 de julho de 2016, a Eletrobras protocolizou o requerimento administrativo com vistas ao reconhecimento de procedimentos relacionados ao ressarcimento da Reserva Global decorrente da publicação da Lei nº 13.299, de 2016. Foi apreciado, na 36ª reunião pública, realizada em 27 de setembro de 2016, a diretoria decidiu pela publicação do despacho nº 2.585, deferindo parcialmente o pleito no sentido de retomar, de reformar os itens B e C do despacho nº 1.208, que passaram a ter a seguinte redação, o B, devolver o valor de 1.9 bi, montante histórico, referente à amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras, a RGR, apurado de um período de 1998 a 2011, aplicando a atualização monetária baseada no estômago do parágrafo único do artigo 21A, da Lei nº 12.783, de 2013, com a redação dada pela Lei nº 13.299, de 2016, isso a partir de julho de 2017, em parcela mensal. E também devolver o valor de R$ 113 milhões, referente à apropriação da Eletrobras e desencargo financeiro da RGR, considerando aí juros, demoras, multas e comissão de reserva de crédito, apurados no período de 1998 a 2011, aplicando a atualização monetária baseada nos termos do parágrafo único do artigo 21A, da Lei nº 12.783, com a redação pela Lei nº 13.299, a partir de janeiro de 2017, em parcelas mensais. Em 13 de outubro de 2016, a Eletrobras protocolizou o pedido de reconsidoração, com o pedido de efeito suspensivo, em face do espaço de 2015-1985, que referiu parcialmente ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, referente ao espaço de 1208. Por meio do espaço 2798, de 20 de outubro de 2016, o diretor-geral negou o pedido de efeito suspensivo. Em 24 de outubro de 2016, o processo foi distribuído. Em 29 de março de 2017, minha assessoria, em conjunto com a Suprema Inteligialização, recebendo o representante da Eletrobras, é o relatório. A assentação oral será feita pelo senhor Yuri Schmidt, que é a Almeida Belchior-Tisi, representando a Eletrobras, e já se encontra na tribuna. Bom dia, senhores diretores. Eu que cumprimento a pessoa do doutor Romeu Rufino, diretor-geral, senhor procurador, secretário, demais presentes. O pedido de recorrente de geração é interposto em face do despacho 2585, conforme dito, conforme também já foi relatado, a Lei nº 13.299, acrescentou os artigos 21A e 21B, a Lei nº 12.783, que tratam dos créditos vinculados às ações das distribuidoras, ainda não alienadas pela Eletrobras, e este é o ponto ao qual defendemos, cujo montante poderá ser revertido e deverá ser saciado ao fundo somente quando dá venda de tais ações, o que impacta diretamente os valores que estão sendo exigidos no despacho recorrido. O encontro de contas provido pelo Tesouro Nacional, na forma do contrato 425-TN-98, por força da medida provisória 1755-98, contabilizou o montante de 506 milhões, decorrente dos créditos ainda não revertidos para o fundo e vinculados à aquisição de ações de concessionários de distribuição. Necessário que seja efetuado o recálculo de parte desses montantes exigidos no despacho 1.208, no que condiz à exclusão dos créditos não recebidos das concessionárias de distribuição adquiridas e ainda não privatizadas, decorrente do encontro de contas com o Tesouro Nacional, com base no artigo 9º, inciso 1º, alinhado à medida provisória 2181-45-2011. Conforme prevê os artigos 21A e 21B da Lei nº 12.783, os investimentos aplicados nas ações das distribuidoras até 31 de 10 de 98, 506 milhões, devem ser revertidos ao fundo da RGR somente quando a privatização das distribuidoras e o montante que exceder a recomposição das distribuidoras, 1,42 bilhões, deverá ser ressarcido até 2026, iniciando em julho de 2017, conforme disciplinou o recente decreto. Senhores, aqui está o montante que foi apurado na fiscalização de 8,243 bilhões, referente aos financiamentos da RGR. E desse montante foi incluído o montante de 506 milhões no valor histórico. Está aí compreendido dentro desse total. Ocorre que houve um erro material no contrato TN, o qual irei detalhar mais adiante, mas que não impede que isso seja corrigido, anuído por lei posterior. Vejam bem, o crédito das distribuidoras, o montante apurado de ressarcimento é 1,924. Os senhores podem observar que no ano 2000, onde em 2004 não há praticamente nenhum ressarcimento. Foi exatamente nesse período que a Eletrobras entendeu que não deveria ressarcir de novo o fundo da RGR, por conta desse valor só ia ser ressarcido no montante referente quando dá a venda dessas ações. O voto condutor do despacho, em 2018, por sua vez, ele está em conformidade com o que nós estamos, inclusive, recorrendo. Pois ele afirma, de acordo com a procuradoria, é verdade que o crédito referente aos investimentos aplicados nas ações das distribuidoras até 31 de 10 de 1998 não foi pago em espécie a Eletrobras. Isso porque o valor contabilizado como direito da RGR somente reverteria o fundo após a alienação das ações, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 9.619, de 1998. O crédito, portanto, era ilíquido. Item 95. A liquidez do crédito não torna, no entanto, o negócio jurídico firmado pela Eletrobras a união inválido. A RGR era titular, por lei, desse crédito. Por meio do contrato 425, de 1998, houve uma cessão desse crédito para a Eletrobras, que, para só ser titular, dê direito dele. Assim, por força do contrato 425, a RGR deixou de ser credora do produto do contrato da alienação das ações detidas pela Eletrobras nas distribuidoras federalizadas. O crédito, portanto, passou a ser de direito da Eletrobras. O parecer 467 da Procuradoria opina pelo deferimento em parte do presente pedido, afirmando O ANEL não pode exigir que a Eletrobras restitua à RGR o montante correspondente ao valor utilizado para aquisição das ações das distribuidoras de energia, a que se refere o artigo 1º da Lei 9.619, já que a nova lei determina que os valores sejam depositados na RGR somente após a alienação de ditas ações. Então, senhores, a grande questão é que há uma dúvida se dentro daqueles 1.9 bilhões está os 156 milhões. Obviamente que estão, a própria nota técnica da SCFF coloca essa questão que está contida dentro daquele valor maior de 8 bilhões. Ocorre que houve um erro material no contrato celebrado com o Tesouro Nacional, mas que isso não impede que, posteriormente, seja retificado o que, de fato, foi feito com base na medida provisória e agora na nova lei. Vejam bem, no item 105 dessa nota técnica da SCFF, essa surpreendência não interpreta a legislação desta forma, tendo em vista que a MP1755-9, que autorizou essa respectiva transação, é posterior à Lei 9.619, de 1998. Ou seja, a medida provisória veio como lei específica, autorizando a recuperação das ações nessa transação. Cumpre acrescentar que esta medida provisória encontra isenda vigente em razão da emenda constitucional nº 32, de 2011. Ou seja, isso é um argumento jurídico. Esses são os dois únicos itens para dizer que esses 5.6 milhões não devem ser ressarcidos. Já faço essa nota, basta ler todos os itens que precedem e os posteriores vão ver que esses dois itens são os únicos argumentos utilizados para não incluir, dentro daqueles 1.9 bilhões, os créditos das distribuidoras. Item 106. Além disso, como o contrato celebrado restringiu que o pagamento se deveria entre os bens e direitos integrantes da RGR, na posição de 31 de 1098, evidencia-se que, caso houvesse a exclusão dos direitos relacionados às ações das distribuidoras, a RGR não teria como honrar a obrigação de 8.2 bilhões definidos no contrato 425-TN. Pois a posição de 8.2 existentes, se excluído o valor de 5.6 milhões, referente à posição do investimento realizado na compra das ações, seu patrimônio, bens e direitos, resumiria o valor de 7.7 bilhões, o que resultaria na impossibilidade de atender o que foi determinado pela medida provisória. Então, houve um erro material de cálculo, não da medida provisória, mas do contrato TN, que botou o valor de 8.2 bilhões, sem incluir esses 5.6 milhões. Ficou de fora, mas, de fato, houve uma apropriação desse valor em benefício da própria RGR e da União Federal. Então, vejamos aqui. O montante do crédito das distribuidoras de 5.6 milhões foi contabilizado juntamente com o montante de 8.2, indevidamente, constante da causa 2 do item 2 do contrato 425-TN. Em 31 de 1098, houve encontro de contas quanto ao saldo do fundo da RGR, o que resultou na prática em um repasse da Eletrobras do montante de 5.6 milhões ao fundo da RGR. Repito, o que resultou, na prática, em um repasse da Eletrobras do montante de 5.6 milhões ao fundo da RGR. Referente ao crédito das distribuidoras, cujo resultado fez a Eletrobras credora deste montante. Todavia, ao que pese o erro material e não incluiu o crédito das distribuidoras no saldo previsto em 31 de 1098, a Eletrobras jamais poderia deixar de ser credora de tais montantes, por força da legislação em vigor, o que, inclusive, foi anuído expressamente pelo artigo 21A da Lei 12.783 de 2013. Um fato novo. A simples leitura da Lei 9.619-98, sem devida a atenção para as alterações em vigor a partir de 23 de 8 de 2011, medida provisória 21.67-53, pode realmente induzir a erro de interpretação quanto ao tratamento acerdado para o valor das ações adquiridas entre 96 e 98, no valor total de 506 milhões, avisado até 31.10 de 98. tendo em vista o possível entendimento no sentido de que aquele valor estaria dependendo das privatizações das concessionárias respectivas e, desta forma, somente após tal evento poderia ser realizado o acerto com o fundo da RGR. Ocorre que, com a adição da MP 1682, dígito 8, de 98, em seu artigo 9, restou autorizada a incorporação do valor de compra daquelas ações dentre os recursos a serem liquidados mediante compensação. A referida transação, inclusive, foi ratificada pela MP 1755, às vésperas da assinatura do contrato 425-TN, que, ao final, foi consolidada na atual MP 21.8.1. Aqui está a lei 12.783, expressamente, é anuída a recomposição da dívida perante a RGR. Está anuído, senhores diretores. Há um fato novo que inclui esses créditos distribuídos. Se há alguma dúvida no erro material do contrato, aqui está plenamente ratificado. Vale lembrar também que a MP 28.1, traço 45, que não foi analisado pela superintendência, foi reeditada 36 vezes a partir da MP 1755 de 10 de 98. Por isso, há confusão. Aqui está a lei 9619. Note-se que a referida compensação está em plena coerência com as disposições do artigo 21A e 21B da lei 12.783, com redação dada pela lei 13.299, com particular atenção para o reconhecimento expresso no artigo 21B de que o valor de aquisição fez parte da operação prevista na linha A do inciso 1º do artigo 9º da medida provisória 21.8145 de 2011, 2001, e cuja recomposição foi anuída pelo artigo 21A desta lei. Como se vê, parte do débitro da Eletrobras em relação ao fundo da EGR é provavelmente de saques realizados para a compra de distribuidores de energia elétrica inseridos no PND. Portanto, a eficácia desse crédito atualmente cobrada da recorrente no bojo de 1,9 milhões de reais está suspensa até a ultimada venda das ações dessas distribuidoras pela ocorrência cuja ocorrência independe de qualquer ato de vontade da Eletrobras. Diante do exposto, senhores diretores, temos a presença de vossas excelências e requerer que seja determinado o recálculo dos montantes exigidos pelo item 2B do despacho 2585 de 2016 no que condiz ao crédito não recebido das concessionárias de distribuição adquiridas pela União e ainda não privatizadas decorrentes do encontro de contas com o Tesouro Nacional contrato 425 TN98 com base no artigo 9 inciso 1 a linha A da MP 28145 de 2001 cujo montante de 506 milhões atualizado até 31 de 1098 deverá ser transferido ao fundo da EGR somente quando ocorrer a alienação das ações das distribuidores na forma do que prevê os artigos 21A e 21B da lei 12783 de 13 com redação dada pela recente lei 13 299 de 2016 muito obrigado obrigado procuradoria a decisão recorrida atendeu parcialmente o pleito da Eletrobras a fim de adequar a recomposição da dívida perante a RGR às disposições da lei 13.299 de 2016 que estabeleceu novas condições para que a Eletrobras efetive a restituição ao fundo do RGR dos recursos que lhe são devidos então nesse sentido o artigo 5º da lei por dispor sobre a recomposição da dívida da Eletrobras tornou sem efeito o despacho 1208 exclusivamente na parte que conflita com as novas disposições legais de modo que o ato administrativo foi reformado para se adequar a tais disposições portanto o anel não pode exigir que a Eletrobras restitua à RGR o montante correspondente ao valor utilizado para aquisição das ações das distribuidoras já que a nova lei determina que os valores sejam depositados na RGR somente após a alienação das referidas ações não tendo porém fixado o prazo para o depósito nesse sentido após a decisão da diretoria houve outro fato novo que foi a edição do decreto 9022 de 31 de março de 2017 que estabelece que a devolução dos valores se dará em até 30 dias após o recebimento dos recursos com alienação da participação acionada da Eletrobras nas distribuidoras assim a procuradoria opina pelo parcial provimento do pedido de reconsideração a fim de que o despacho recorrido esteja aderente ao decreto 9022 esse processo tem origem a ação fiscalizadora comandada pela SFF com o objetivo de verificar a gestão dos recursos da RGR onde dentre as diversas constatações e não conformidades apontadas confirmou a apropriação pela Eletrobras de recursos da RGR sob duas formas distintas a primeira não repassar o total dos montantes originários de amortizações de saldo devedor de financiamentos realizado pelos agentes de crédito de imposto de renda que obteve como benefício fiscal em suas obrigações com o fisco e segundo contabilizar como receita própria da Eletrobras os recebimentos referentes a juros de mora multas e reserva de crédito ambos encargos relacionados nas cláusulas financeiras dos contratos de financiamento da RGR ao comparar as amortizações realizadas pelos agentes e as respectivas reposições ao fundo da RGR no período de 98 a 2011 a SFF concluiu que em valores históricos de um total de 6,15 bilhões de recebimentos decorrente e amortização do saldo devedor realizado pelos agentes somente ocorreu a integralização na conta RGR do montante de 4,6 bilhões portanto restando a diferença de aproximadamente 1,95 bilhões pendente de integralização por parte da Eletrobras relacionados aos financiamentos com recursos da RGR isso demonstra a indesejável apropriação pela administradora de recursos da RGR em flagrante desvio de finalidade da utilização do recurso no entendimento da SFF corroborado pelo parecer 5,599 de 2013 da Procuradoria além da aplicação de juros anuais de 5% esses valores devem ser atualizados pela taxa de rendimento do fundo extra mercado exclusivo 5 do FIFI 5 que nesse fundo lastreado em título do Tesouro Nacional e administrado pelo Banco do Brasil são alocadas as aplicações das disponibilidades ordinárias da RGR assim os valores indevidamente retidos pela Eletrobras em sua conta devem ser atualizados da data do recebimento até a data da efetiva transferência como forma de recuperar a remuneração perdida pelo período em que o dinheiro ficou imposto à Eletrobras adicionalmente a fiscalização constatou que a Eletrobras vinha se apropriando como receita própria sua os valores da taxa de administração comissão de reserva de crédito juros de mora e as multas decorrente do atraso de pagamento das obrigações estipuladas nas cláusulas contratuais de financiamento com recursos da RGR entretanto apenas a taxa de administração destinada a cobertura de custos operacionais e administrativos incorridos na administração de recursos da RGR constitui receita própria da Eletrobras as demais receitas deverão estar vinculadas ao fundo por afetarem diretamente a disponibilidade de recursos para atendimento a sua finalidade e nesse contexto sabe-se que tais recursos não foram reintegrados a essa conta desde a publicação da lei 5.655 de 71 que delegou a Eletrobras a administração das contas da RGR no entanto a fiscalização somente obteve informações sobre a arrecadação de tais receitas a partir do exercício 1999 e dessa forma a obrigação da Eletrobras de restituir a RGR resultou no montante em valor histórico de 113 milhões corrigido pelo índice de atualização do fundo extra-mercado no período compreendido entre a data de recebimento até a data da efetiva transferência o fundamento da nota técnica 11 de 2014 da SFF que emitiu o despacho 63 de 13 de janeiro de 2014 determinando que a Eletrobras promova no prazo de 30 dias o ressarcimento à conta da RGR o montante histórico de 1,9 bilhão decorrente da amortização do saldo devedor de financiamento pelos agentes que não foram transferidos pela Eletrobras à RGR bem como o montante histórico de 113 milhões decorrente de apropriação de encargos financeiros da RGR durante os anos compreendidos entre 98 e 2011 levendo ambos a serem atualizados a taxa de fundo extra-mercado do Banco do Brasil desde a data em que deveriam integrar as disponibilidades da RGR até a data da efetiva devolução ao citado fundo setorial essa decisão foi corroborada por escolas de ar por meio do despacho de 1208 publicado entretanto a publicação da lei 13.299 em 21 de 6 de 2016 que alterou a lei de 12.783 de 11 de janeiro de 2013 deu novos contornos à recomposição da dívida da Eletrobras perante a RGR no seu artigo 21A é anuída a recomposição da dívida perante a RGR pelo valor de compra das distribuidoras adquiridas nos termos do artigo primeiro da lei 9.619 de 12 de abril de 1998 com a aplicação dos critérios estabelecidos pelo parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 de 20 de maio de 1971 em decorrência da operação que trata a linha A do inciso 1 do artigo 9 da medida provisória de 2.181 de 45 de 24 de agosto de 2001 e no seu parágrafo único eventuais valores da RGR retidos pelo Eletrobras e que excedam o valor da recomposição anuída nos termos do CAP deverão ser devolvidos pela Eletrobras da RGR até o ano 2026 aplicados os critérios estabelecidos pelo parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 de 20 de maio de 1971 e no artigo 21B será depositado do fundo da RGR o montante obtido com a alienação das ações adquiridas pela Eletrobras nos termos do artigo 1º da lei 9.619 de 2 de abril de 1998 cujo valor de aquisição faz parte da operação prevista na linha A do inciso 1 do artigo 9 da medida provisória 218145 e cuja recomposição foi anuída pelo artigo 21A desta lei limitada ao valor da devolução ao montante da RGR utilizado para aquisição das ações na forma do artigo 3º da lei 9.619 de 2 de abril de 1998 atualizado conforme o parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 de 20 de maio de 1971 e o parágrafo 1º alienação das ações adquiridas pela Eletrobras com recurso da RGR após a transação autorizada pelo artigo 9º da medida provisória 21745 de 24 de agosto de 2001 deverá obedecer ao artigo 3º da lei 9.619 de 2 de abril de 1998 parágrafo 2º depositados os recursos obtidos com a alienação da participação acionária a que se refere o capto consideração quitados perante a RGR os débitos contraídos pela Eletrobras para a revida aquisição consultada sobre os efeitos da lei 13.299 sobre a determinação constante do despacho 1.208 a procuradoria assim se manifestou ao que se depreende do texto legal do artigo 1º da lei 12.783 de 2013 vessa sobre a anuência de uma recomposição de dívida perante a RGR referente a valores que foram utilizados para a aquisição da distribuidora no termo do artigo 1º da lei 9.619 de 2 de abril de 1998 também que conforme já consignado nos pareceres 589 713 recursos da RGR haviam sido utilizados pela Eletrobras para a aquisição de ações da CEAL da CEPISA da CEROM e da Eletroacre e também de acordo com o artigo 3º da lei 9.619 os recursos obtidos com a futura alienação dessas ações deveriam ser depositados no fundo RGR até o montante utilizado para aquisição se cede que o artigo 9º da 1 da medida provisória 2180 e 1 dias de 45 autorizou a aquisição pela união de créditos que a Eletrobras já tinha com oito e o público nacional permitindo-se que fossem utilizados como pagamento bens e direitos integrantes da RGR em decorrência dessa autorização legislativa a união e a Eletrobras celebraram o contrato 425 em 98 e segundo a SFF órgão da ANEL incumbido da fiscalização dos fundos setoriais dentre os bens e direitos integrantes da RGR que foram utilizados como pagamento pela união para a questão dos créditos da Eletrobras em face da Itaipu BN constar os investimentos aplicados nas ações da distribuidora até 31 de outubro de 98 no valor de 516 milhões vê-se que por meio desta operação deu-se em pagamento pelo direito de crédito da Eletrobras perante Itaipu binacional os direitos de crédito do fundo RGR decorrente da futura alineação das ações distribuidoras adquiridas com recursos daquele fundo a equipe de fiscalização da ANEL verificou no entanto que a Eletrobras utilizou recursos da RGR para satisfazer o crédito que ele fora transferido por meio do contrato 425 TN de 98 sem que tivesse havido alineação das ações da distribuidora adquirida com recursos da RGR fato esse confessado pela fiscalizada em outras palavras a Eletrobras deixou de realizar a satisfação do crédito que ele fora transferido por meio que ele era próprio qual seja alineação das ações conforme o ditame da lei nº 9.619 valente dos recursos da RGR para obter dita satisfação apesar de a Eletrobras alegar a impropriedade da inclusão desse crédito na RGR o encontro de contas promovido por intermédio do contrato 425 TN em virtude da inadecibilidade do débito e da ausência de liquidez esta procuradoria do que foi acompanhada pela diretoria entendeu que a gestora não poderia em exercício arbitrário das próprias razões satisfazer o crédito que ele fora transferido pelo referido do contrato com recursos da RGR motivo pelo qual esse montante deveria ser restituído pela Eletrobras com o advento da lei 13.299 de 2016 esse cenário nem tanto foi modificado nos termos dos novos artigos 21A e 21B da lei 12.783 que promoveram a chamada recomposição da dívida dos recursos obtidos com a alienação das ações da distribuidora adquiridas conforme o artigo primeiro da lei 9.619 agora deverão ser depositados na EGR o que denota que a cessão do referido crédito a Eletrobras operada pelo instrumento contratual celebrado com fundamento no artigo 9º da mira provisória 2181 de 45 foi tornada sem efeito já que não é mais a Eletrobras a credora do produto de alienação das ações mas o próprio fundo da EGR isso implica dizer que a lei 13.299 de 2016 acabou por legitimar a posteriori o procedimento que a Eletrobras adotou em desacordo com o encontro de contas promovido pelo contrato 425 cumpre pontuar ademais que o parágrafo único do artigo viado 1º da lei 12.783 concedeu o prazo até 2026 para que a Eletrobras devolva os valores pertencentes à RGR eventualmente por ela retidos que excedam a recompulsão da dívida anuída pelo capítulo e nesse sentido a lei concedeu uma espécie de diferimento de prazo para que a Eletrobras restitua recursos da RGR que estão em seu poder fixando a correção de remuneração do saldo de vedou nos termos do parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 de 71 não há dúvida portanto que a lei 13.299 de 2016 estabeleceu novas condições para que a Eletrobras efetive a restituição ao fundo da RGR dos recursos que eles são derivados considerando-se que o despacho de 1.208 de 2016 baseou-se na legislação anterior à lei 13.299 para determinar a restituição será preciso reformar o despacho de forma a que ele fique aderente aos novos comandos legais em outras palavras inicialmente a Eletrobras foi autorizada a utilizar recursos da RGR para a aquisição de concessionários de distribuição de energia elétrica nos estados de Alagoas Piauí, Rondania e Acre e deveria devolvê-la ao fundo quando a privatização dessas concessionárias assim a conta da RGR tinha um débito lançado contra a Eletrobras entretanto quando a assinatura do contrato que transferiu para a União os créditos que a Eletrobras já tinha com a Itaipu e o Bênis Nacional a União utilizou-se do recurso da RGR para pagar a Eletrobras ocorre que naquela data a RGR era credora da Eletrobras no montante utilizado para a compra das concessionárias estaduais de modo que a Eletrobras receberia no ato a disponibilidade dos recursos disponíveis na RGR e o restante apenas quando efetivasse a privatização das concessionárias estaduais não foi isso que aconteceu conforme é notificado pelo SFF a Eletrobras apropriou-se ilegalmente de recurso da RGR para satisfazer os créditos decorrentes da transferência para a União dos Ativos que detinha com a Itaipu e o Bênis Nacional entretanto conforme anotado no parecer da Procuradoria reproduzido acima a lei 13.299 de 2016 veio mesmo que a posterior legitimar o procedimento adotado pela Eletrobras de modo que os recursos obtidos com a alienação das ações da distribuidora agora deverão ser depositados na RGR portanto a Eletrobras não é credora do produto da alienação das ações mais o próprio fundo e nesse sentido somente após a alienação das ações já citadas distribuidora a ANEL poderá exigir que a Eletrobras restitua a RGR o montante correspondente ao valor utilizado para as suas aquisições adicionalmente a lei fixou a correção e remuneração do saldo devedor em 5% ao ano e concedeu o prazo até 2016 para que a Eletrobras devolva os valores retidos que excedam aqueles utilizados para a aquisição das ações da CEPIS da CEPIS ocorre que quando da avaliação do requerimento administrativo interposto pela Eletrobras com vista a haver reconhecido pela ANEL os procedimentos de ressarcimento da RGR introduzidos pela lei de 13.299 essa diretoria decidiu por meio de espaço de 2585 que o montante referente a amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras da RGR e a apropriação pela Eletrobras de encargo financeiro da RGR juros de multa mora e comissão de reserva de crédito deveriam ser quitados em parcela mensal a partir de janeiro de 2017 com atualização monetária de 5% ao ano conforme estabelece o parágrafo 5 do artigo 4 da lei de 5.655 de 20 de maio de 71 ou seja o despacho de 288 foi reformado para incorporar parte da alteração legislativa introduzida pela lei 13.299 inconformada a Eletrobras apresentou em 13 de outubro de 2016 pedido de reconsideração da decisão proferida nos termos do despacho 2585 buscando o recálculo do montante histórico referente à amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras da RGR tratados no item 2.2 do despacho 2585 de modo a subtrair o montante de 506 milhões utilizado para a aquisição de ações da C.A. ou C.A. da C.A. ou C.A. ou C.A. ou C.A. ou C.A. solicita ainda que esse montante seja transferido ao fundo da EGR até 2026 ou seja ou até que ocorra a alienação das ações dadas por dono de forma que como prevê os artigos 21A e 21B da lei 12.783 de 2013 com a redação dada pela recente lei 13.299 entretanto após a apresentação desse recurso surgiu um fato novo que foi a adição em 31 de março de 2017 do decreto 9.022 então estabelecendo primeiro no seu artigo 31 os valores de que trata o parágrafo único do artigo 21A da lei 12.723 e 2013 serão resultantes do processo específico de fiscalização da ANEL que emitirá atos determinando a sua revolução à EGR parágrafo primeiro após a determinada devolução pela ANEL a Eletrobras no prazo máximo de 15 dias deverá atualizar o saldo a ser devolvido que será acrescido de juros de 5% ao ano sobre o montante devido conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 parágrafo segundo a devolução deverá de início até 31 de julho de 2017 e será feita em parcelas mensais até 31 de dezembro de 2026 artigo 32 a Eletrobras devolverá à EGR o montante obtido com a alinação das ações adquiridas nos termos do artigo 1º da lei de 9.619 de 9.619 de 2 de abril de 1998 cujo valor de aquisição faz parte da operação prevista na alineada incisão do capítulo do artigo 9º da medida provisória 2.181 de 45 de 24 de agosto de 2001 e cuja recomposição foi anuída pelo artigo 21º a da lei 12.783 de 2013 e o parágrafo 1º o montante a ser devolvido nos termos do capítulo será limitado ao valor do montante da RGR utilizado para aquisição das ações da distribuidora na forma do artigo 3 da lei 9.619 de 98 atualizado conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 4 da lei 5.655 parágrafo 2º a alienação das ações adquiridas pela Eletrobras com recurso da RGR após a transação autorizada pelo artigo 9 da minha professora 2.181 de 45 de 2001 obedecerá o disposto no artigo 3º da lei 9.619 de 98 e 3º depositados recursos obtidos com a alienação da participação acionária a que se refere o capítulo da Eletrobras repassará os recursos da RGR no prazo de até 30 dias assim o montante histórico referente à amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras da RGR deverá ser por ela atualizado em até 15 dias após a publicação deste ato terminando a evolução o qual deverá ter início até 31 de julho de 2017 e será feito em parcela mensais até 31 de dezembro de 2026 já o recurso utilizado pela Eletrobras para aquisição das ações da CEL, CEPISA CEL e Eletroac deverão ser devolvidos ao fundo da RGR com o recurso obtido com a alienação dessas ações e será limitado ao montante utilizado para a compra das citadas ações acrescido de juros de 5% ao ano tal devolução deverá ocorrer em até 30 dias após recebimento de recursos pela Eletrobras diante dos postos que constam o processo 48.500.005114 barra 2010 diz 11 voto por deferir parcialmente o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Eletrobras em face das passos 2585.0016 que deferiu parcialmente o requerimento da administrativa interposto pela recorrente referente ao despacho 1208.0016 para no mérito determinar a Eletrobras devolver 1,4 bilhões montante histórico referente a amortização de financiamentos não transferidos pela Eletrobras à RGR apurada no período 98.0011 aplicando a atualização monetária baseada nos termos do parafundo do artigo 21A da lei 12.783 com a redação pela lei 13.299 e regulamentado pelo decreto 9.022 de 2007 em parcela mensais no período de julho de 2017 a dezembro de 2026 apresentar a superintendência de fiscalização econômica e financeira em até 15 dias após a publicação desta decisão o valor atualizado do montante de que trata o item anterior e devolver ao fundo o recurso da EGER e o recurso obtido com a amenação das ações da CEAL da SAPISA da SEROM e da Eletroac limitado ao valor de 506 706 403 reais e 66 atualizado conforme disposto o parágrafo 5 do artigo 4 da lei 5.655 de 1971 e também a devolução de que trata o item anterior deverá ocorrer em até 30 dias após o recebimento de recursos pela Eletrobras esse é o voto em discussão aqui está uma triste história desse fundo setorial uma triste história porque é uma mudança muito constante das regras do fundo e sempre de alguma maneira para prejudicar o fundo desde o uso do fundo pelo Tesouro Nacional lá em 98 que é um fundo que tinha uma destinação específica passando por um uso indevido pela administradora do fundo e depois leis e decreto concedendo certas benesses para quem não usou de maneira prudente como gestora do fundo mas cabe a ANEL regulamentar e estabelecer os procedimentos observando o dispositivo legal aqui é importante frisar de que claro que a partir de 1º de maio a administração dos fundos setorais passa a CCE certamente com uma outra realidade em termos da deficiência da gestão desse fundo aqui eu acho que talvez não precisa colocar no ato mas é uma orientação porque agora passa a ser a CCE quem vai gerir nesse fluxo de recursos para o fundo ela que vai ter que cobrar da Eletrobras ela que vai ter que fazer com que seja observado esse dispositivo como administradora do fundo que passou a ser a partir de 1º de maio então aqui eu entendi que de fato como alega o Toriu na sustentação oral foi destacado daquele 1900 os 500 está correto ele estava lá contido a lei concedeu essa forma digamos assim de ressarcir o fundo dependendo da efetiva alienação do controle societário dessas concessionárias e aqui só para enfatizar e reforçar o que eu acabei de dizer e a lei diz olha se a Eletrobras conseguir vender por um valor superior ao que ela sacou do fundo para comprar o excedente é dela agora se por acaso ela conseguir vender por um valor inferior ao fundo o prejuízo é do fundo mais ou menos essa lógica que foi colocada aqui dava aqui a chance de ele ganhar é zero e o outro que é uma importante alteração que a lei introduziu foi a regra de remunerar esse valor que foi de uma maneira indevida vamos dizer assim utilizada pelo Eletrobras no recurso do fundo nós tínhamos colocado uma remuneração que é exatamente o que ela obtém ao aplicar o recurso disponível no fundo e a lei veio alterar para colocar uma remuneração muito baixa 5% ao ano para um período de amortização que vai até 2026 enfim espero que agora com essa decisão cessa essa sucessiva alteração da lei finalmente o fundo seja ressarcido daquilo que foi retirado indevidamente ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o pedido de reconsideração com o pedido de efeito expressivo interposto pela Eletrobras em fácil despacho 2.585 de 2016 que deferiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela recorrente referente ao despacho 1.208 de 2016 para no mérito determinar a Eletrobras 1 devolver o valor de 1 bilhão 417 milhões 481 mil 999 reais montante histórico referente a amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras a RGR apurados no período de 98 a 2011 aplicando atualização monetária baseada nos termos do parágrafo único do artigo 21A da lei 2783 de 2013 com redação dada pela lei 3.299 de 2016 e regulamentado pelo decreto 9.022 de 2017 em parcelas mensais no período de julho de 2017 a dezembro de 2026 apresentar aí a Eletrobras então fica com a incumbência de apresentar a SFF evidentemente a SFF vai validar em até 15 dias após a publicação dessa decisão o valor atualizado do montante de que trata o item anterior também determinar a Eletrobras que devolva ao fundo RGR os recursos obtidos com alienação das ações da CEAL da CEPISA da CERON e da Eletroac limitada ao valor de 506 milhões 706 mil 473 reais atualizado conforme o disposto no parágrafo quinto do artigo quarto da lei 5.655 71 e finalmente que determinar que a devolução de que trata o item anterior deverá ocorrer em até 30 dias após o recebimento dos recursos produto da alienação do controle societário pela Eletrobras próximo item